O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim? Se tudo que eu tenho cabe em um desenho Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha só? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre Onde o aroma seja flores Onde a história seja tua e eu conviva com os autores Onde o som seja bonito e do medo não me lembre Onde o coração aumente pra caber o infinito Onde a luz seja o tudo pra entender o que é pra sempre O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim? Se tudo que eu tenho cabe em um desenho Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha só? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre Onde o aroma seja flores Onde a história seja tua e eu conviva com os autores Onde o som seja bonito e do medo não me lembre Onde o coração aumente pra caber o infinito Onde a luz seja o todo pra entender o que é pra sempre Pra entender o que é pra sempre Pra entender o que é pra sempre Onde a luz seja o todo pra entender o que é pra sempre Onde a luz seja o todo pra entender o que é pra sempre